Tendo em vista as disposições da Lei Estadual nº 7.356, 1980 Código de Organização Judiciária, relativas ao Conselho da Magistratura, é correto afirmar que o mandato dos membros do Conselho é facultativo e sua duração é de 3 anos, sendo possível a reeleição. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 37. Parágrafo 1º. O mandato dos membros do Conselho é obrigatório e sua duração é de 2 anos, vedada a reeleição.